Todos os anos, nesta mesma época, o movimento se repete. É a volta para a casa dos alagoanos, que passaram os últimos seis meses nas plantações de cana de açúcar do Espírito Santo. E eles retornam de mala cheia. É difícil não ter saudade. Amar está fora de casa há seis meses. Deixou mulher e quatro filhos em Alagoas. Trocou a família por um pequeno alojamento. Veio buscar trabalho no Espírito Santo. Agora, com as malas prontas, não pensa em outra coisa. Saudade do meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. Ontem à noite, o pátio do alojamento ganhou jeito de rodoviária. Os alagoanos se preparavam para a viagem de volta. Aqui, eles trabalharam em uma usina de cana de açúcar. Ganharam, em média, 250 reais por mês. Oito horas de trabalho por dia. Carteira assinada. A gente ganha o dinheiro aqui suficiente, mas de mandar para casa. E se a gente ficar lá, a gente não ganha o dinheiro, mas de se manter suficiente. Eles saem do Nordeste quando termina a safra da cana de açúcar por lá. Justamente quando começa a da região Sudeste. São meses de trabalho e de economia nas plantações do Espírito Santo. O resultado do esforço está aqui, na bagagem. Quem chegou com uma bolsa agora volta com uma pilha de presentes. Trabalhando e pensando na família, né? Televisão, bicicleta, aparelho de som. A maioria volta com as mãos cheias. O ônibus vai pesado. Mas qual é o segredo da economia? Mas vai ter um dizer de engangão, engangão, a galinha de chupapo? Não, porque nós sempre ganhamos a gente. São mais de 30 horas do Espírito Santo a Alagoas. Amanhã, eles estarão chegando em casa. Cansaço, a vontade de chegar é tanta que a maioria até esquece. A gente dorme um soninho, depois sai o cansaço. O descanso desses alagoanos deve durar pouco. Eles vão disputar as vagas na colheita da cana de açúcar que já começou no Nordeste. A gente dorme um soninho, depois sai o cana de açúcar que já começou no Nordeste.